Pessoal, estou aqui na Academia Bronx de Musculação e quero aproveitar esse dia 26 de dezembro para estabelecer as metas que eu quero para mim em 2024 Quero aumentar as visualizações no canal Farina do YouTube, TikTok, Instagram e quero continuar praticando musculação e caminhadas porque no meu entendimento um dos melhores meios para você vencer um monte de problemas físicos e psicológicos são esses Caminhadas e Musculação Feliz Ano Novo E conto com vocês para aumentar as minhas visualizações no canal Farina do YouTube, Instagram e TikTok Beijo no coração de todos